No vídeo de hoje, vamos testar qual anda mais. A Pop 100, a minha moto, carburada 2012, ou a Pop 110 do menor. Salve, galera ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeo tão rápido, rapaziada, daquele jeito. Galera, no vídeo de hoje, foi... Você que tinha caído, ó. E aí, menor? Ó, galera, tô aqui com a minha Pop 100, a moto nova do canal, né? Vocês já viram a moto nova. O menor, com a Pop 110, com escape competition, né? A minha tá original. Por que tá original já? Tive que devolver o escape da Jamile. Eu tenho que comprar um pra ela. Ah, mano, eu pensava que era seu. Era da Jamile, ela tava sem andar, porque esse daqui não deu lá. Não deu? Deu não. O furo é diferente, aqui que o furo, ó. Valeu. No vídeo de hoje, vamos testar qual anda mais. A Pop 100, a minha moto, carburada 2012, ou a Pop 110 do menor. Qual o ano dela, hein, menor? 18? 18, né? 2018. Já injetada 2012. 2012, né? Vamos ver qual anda mais, qual será, hein, menor? Eu não sei. A injetada, ela é um pouco limitada, né? Porque ela já é feita pra... E a turma não, a turma tem final, né? É, tem final. Qualquer macho, a moto não vai limitar, né? Verdade. A minha não limita, porque ela é carburada. E é sem cilindradas. E é sem cilindradas, isso. Eu tô pensando em colocar um CDI nela futuramente, tem muita coisa pra fazer aí. Eu tô pensando em trocar aro, mudar a cor, tem muita coisa pra fazer. CDI é a última coisa que eu vou fazer. Beleza? Aqui nessa rua, galera, nós ia fazer aqui, mas aqui é embaçado, né, menor? A polícia já passou ali, tu viu? A polícia passou agora há pouco, a gente tá com medo deles voltar. Aí bora fazer na ruazinha ali, né, mano? É, bem dizer, a gente indo pra casa, né? Tá ligado? É, vamos dar uma acelerada lá. É no trânsito, mas é com cuidado, né? Esse horário aqui, sabe que horas antes. Ó, galera, tem apartamento aqui do lado. E não dá pra gente acelerar. E aqui, mano? Tem apartamento. Tu fala assim, todo mundo escuta. Todo mundo já escuta o que eu tô falando, né? Gente, a minha moto é barulhente. Aí eu vou acelerar e tal. Verdade. Então vamos pra outra rua. O menor acabou de tomar um susto, né? Cheguei aqui com a sirene de polícia que eu coloquei na própria. Só porque tem ninguém. Risco de assalto, risco de abordagem, risco de tudo. O cara chega com buzina dessa. Ó o silêncio, só o silêncio. Só os passarinhos, ó. Só os passarinhos, né? E eu cheguei com a sirene fazendo barulho. Sirene, cadê o controle? Acho que eu guardei ali. Ó, galera, vamos lá. Vou cortar pra câmera do capacete pra gente ir gravando no motovlog. Vamos ver aqui qual anda mais. A Pop 110 e a Pop 100. Pix de quanto? O que é que tu quer? Pix baratinho e 10 quanto, né? Pix de 10 quem ganhar? Pronto, quem ganhar. Mota, vou fazer assim, Ju. É, quem ganhar, bota 10 candidatos na moda outro. Pronto. Tá na reserva, fechou? Beleza, a minha tá na reserva, galera. Tá na reserva. Ó, mostrar aqui pra vocês. Agora chegou o mini e meio, viu? Você animou? Vou ganhar esse pix. Ó, quando eu tava vindo pra cá, aí pediu reserva. E tá na reserva, ó. Então a qualquer momento a moto pode parar. Parou aqui, aí empurrou pro posto. Porque não tem reserva fora essa reserva. Vou pegar aqui o meu capacete. Agora é o mini e meio, vou mentir. Você animou pra ganhar umas 10 contas? Ei, mas tu tá na vantagem, viu, menor? Escape esportivo e a tua é 110 cilindradas. É, mas quem fez o que fez o teste, eu gostei, né? Vamos lá, vamos lá. Não garanto que eu vou ganhar, mas eu vou tentar. Tu que sabe o caminho, vai na frente. Quando der pra acelerar, tu me avisa que a gente acelera. Passa pra onde? Da pista lá, que desce, passa no viaduto, passa por baixo. É, pronto. Bora. Bora lá. Cadê, cadê o controle? Deixa eu colocar a serenha de polícia só pra tirar a onda. Calma aí. Calma aí, menor. Deixa eu levar o controle aqui no bolso. Só pra tirar a onda. Levar aqui no bolso pra tirar a onda, vem ali. Vai, vai, vai. Né? Quando a gente passar ali. Vai, 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 vai. Pronto, pronto. Vai dar certo. Na saída, minha moto é muito presa. Ela é lenta. Vocês viram aí eu saindo agora? Acelerei, ela vai acordando. Tô com medo de se abordar. A polícia passou agora há pouco, galera. E aqui tem que segurar na mão. Menor vai na frente que ele saiba o caminho, né? Primeira vez que eu venho aqui. Aqui no gramado. Acho que é conhecido como gramado aqui. De noite tem festa. Eu acho que é aqui, né? Rapaz, a polpizinha do menor corre. Tô querendo acompanhar. Eita! Travou a marcha. Ganchou, foi tudo. Eita! Eita! Olha, o cara tem um susto. Pode trabalhar aqui? Pode, né? Pode dobrar pra lá, não pode? Uhum, cara. A polícia passa na raciência. Hã? Eu quero a polícia. A polícia, tá vendo, né? A polícia não, viado. Sirene, a polícia lá. Borelho de sirene, né? O cara tem um susto, viado. Eita! Vamos quebrar logo aqui, né? Descendo. Aí nós dá uma acelerada até ali, ó. Polícia! Sinal não abre. Nunca mais. Eita, só porque até a policial tem que ir e fazer esses braços de dar um pouquinho aí. Tô com medo da polícia vir de verdade e me ver com isso aqui. Pera aí. Errei aqui a marcha, não sei o que foi isso. Abriu o trânsito, abriu o trânsito. Com sirene. Não, eu tenho medo, eu tenho medo, viado. Tô é doido, vai todo. Eu tenho vergonha, tô doido, vou ficar olhando. Dá pra passar aqui? Calma aí, vamos passar aqui, cuidado. Apertado. Agora, menino, vai! Vai! Caralho, a poupa dele corre demais. Tô segurando o punho, não vai! A poupa dele corre demais, rapaziada. Perdi 10 reais de gasolina. 10 reais pra ele. 100. Coloquei 100. Mas não deu. Foi fácil demais. Ainda bem que eu só apostei 10. Se tivesse apostado 50. Perdi feio. Perdi feio, viado. Aperta. Não, mano, eu tenho vergonha, viado. Tenho vergonha, mano. Tu é doido, é, mano? Olha, todo mundo vai olhar, todo mundo vai olhar. 3, 2, 1. Quando você não abre, ó. Tô caralho, né? Eita, a polícia de verdade ali, viado. Eita, a polícia de verdade ali, viado. Ninguém entende nada. A polícia do outro lado. Bora dar um posto, né? Eu acho que se fosse na BR, eu tinha ganhado. E também se eu não estivesse segurando isso daqui, ó. Deixa ela... Deixa ela buzinando. Deixa ela... Ela fazendo a buzina de polícia? Até lá? Qual o posto que a gente vai? Vai. Bora. Tá doido, né, mano? Eu vou tirar isso daqui, é embaçado. Eu vou tirar isso daqui. Galera, como eu perdi, a gente vai num posto. Vou ter que pagar 10 contos de gasolina pro menor. Tava confiante que ia ganhar. Mas eu também nem me concentrei, né? Desculpa, né, rapaziada? Isso é desculpa, né? Desculpa de perdedor! Ó... O posto fica aqui na frente. Vou abastecer a minha também, que tá na reserva. Da reserva. Qualquer momento a moto pode parar. Mas essa moto aqui... A gente coloca gasolina. A gasolina é infinita, praticamente. Nem lembro a última vez que eu coloquei gasolina nessa moto. Acho que deve estar com uns 30 dias que eu vou ter gasolina. Mentira. Mas deve estar com uns 5 ou 6 dias. E bora colocar só 15 pra não ficar pesado. Que hoje ainda eu vou dar uns grau. Hoje eu vou dar uns grau. Os 10 conto mais fácil que tu ganha na tua vida. É porque eu tava segurando o controle aqui na minha mão, ó. Se não estivesse na BR eu ia ganhar. Dá like! É sério, dá like, por favor. É só aproximação. E aqui que faz barulho, viu? Porque tem o eco, né? Do posto. Valeu, valeu. É mais fácil que eu tô abordando com os caras de coragem, não. Abordando, né? Tem o cara um lá por mim e tal. Mas se olhar, mas se ver que é uma pobre, os caras não param, não. Se cair daqui de costa, os caras vão de mãos tudo. É, se cara tiver de costa, é. De coragem, né? Bora, bora criar coragem. Um pouquinho mais de coragem. Vai dar certo. Valeu. Valeu. Só chamando pra gente parar alguém com a sirene de polícia. Se fosse uma moto maior, né? Mas como é uma pop, se o cara olhar e ver que é a pop, vai saber que não é polícia, entendeu? Tá ligado? Que nem o menor. Cheguei lá onde ele tava, liguei a sirene. Quando ele olhou pra mim, ele já se ligou que era brincadeira, entendeu? Galera, esse foi o vídeo de hoje, acelerando mais o menor. Perdi, feio. Tinha muito carro, tava segurando a sirene. Pode ser que seja desculpa? Pode ser, mas não é. Eu perdi, simplesmente perdi. Pronto, paguei a gasolina dele, 10 conto. E foi isso o vídeo de hoje, rapaziada. Realmente a pop 110 é bem mais forte que a pop sem carburada. A pop 110 injetada é bem mais forte que a sem carburada. Vocês viram aí, ele tá arrancando. Pode ser porque ele tá de escape esportivo, pode ser, não sei. Comenta aí o que você achou do vídeo, deixa o like pra fortalecer que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito, aqui no canal tá saindo vários vídeos por semana. Obrigado por assistir até aqui, tamo junto. É nóis, valeu e fui!